Fala galera, tudo bem? Vamos falar agora sobre artrite reumatóide, certo? Bom, essa é a primeira doença que a gente vai estudar, dentre as doenças reumatológicas, e ela tem uma certa relevância em relação às outras pelos níveis epidemiológicos que ela atinge a população. Então, nós estamos falando aqui de uma doença relativamente comum dentro da reumatologia e que tem a sua fisiopatologia bem característica e bem clássica dentro da artrite reumatóide, ou, perdão, dentro da reumatologia. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa doença, certo? Então, eu vou trazer primeiramente os aspectos mais relacionados à fisiopatologia, para depois a gente falar sobre o quadro clínico e o impacto disso na avaliação fisioterapêutica e no nosso tratamento. E vou trazer também algumas escalas interessantes, que são específicas para a artrite reumatóide. Então, vamos lá? Então, a gente está falando aqui de uma doença sistêmica, inflamatória, crônica, de caráter autoimune. O que significa dizer que eu vou ter uma alteração no meu sistema imunológico, que vai gerar um ataque especificamente no meu tecido conjuntivo, com predominância nas articulações. Ela não tem uma causa conhecida, não tem uma etiopatogenia bem clara, bem conhecida, tanto é que a gente não sabe quando é que vai surgir uma... quando é que vai começar os sintomas da artrite reumatóide, quais são os fatores que combinam. Porém, existe uma grande parcela que tem os fatores genéticos associados. Não é uma causa clássica para todos, mas ela é muito comum. Então, além dos fatores genéticos, nós temos aqui as questões ambientais, fatores ambientais e questões imunológicas. Uma baixa imunológica, uma alteração repentina do sistema imunológico, pode deflagrar o início da artrite reumatóide. Então, é uma combinação de fatores. Dentre os fatores ambientais, a gente está... existe já uma comprovação que o FUN e a bebida alcoólica em excesso pode ajudar a deflagrar a artrite reumatóide, assim como determinados tipos de alimento, podem deflagrar também. Mas não é, de longe, a única causa. Muito pelo contrário. A gente não sabe direito qual é o conjunto de causas que levam ao surgimento da artrite reumatóide. Ela acomete muitos tecidos sinoviais periféricos. São as articulações das mãos e dos pés, tá? E olha que informação um pouco antiga, né? De 99, mas é muito importante. Cerca de 50% dos indivíduos, eles param a trabalhar com 10 anos de doença e isso significa uma perda para o indivíduo, uma perda para a sociedade e uma dependência dele de outras fontes de renda, principalmente do governo, porque ele se torna um aposentado por invalidez ou é afastado do trabalho e ele precisa dessa remuneração. Então, ele se torna agora emocionalmente uma pessoa dependente das outras e financeiramente também, e isso causa nela outras complicações que é importante a gente entender o contexto do paciente que tem artrite reumatóide. Vamos lá! Acomete em torno de 1% da população. Imagine no Brasil de 200 milhões, acometer aí algo em torno de 2 milhões aproximadamente, tá? Então, é um número importante, né? 2 milhões de pessoas acometidas é muita gente, tá? Pega justamente o início da doença, quando a pessoa está mais ativa, que é aquela fase dos 30 aos 50 anos e, proporcionalmente, acomete mais mulheres do que homens. A maioria das doenças hematológicas são mais em mulheres do que em homens. Mas, especificamente na artrite reumatóide, a relação é aproximadamente de 3 para 1. Mas, conforme a idade vai aumentando, 50, 60, 70, essa diferença não fica tão grande assim, não, tá? Essa diferença cai até para 1 para 1. De 1 para 1. Ok, agora imagine como é que surge a destruição e o comprometimento a nível articular. Então, uma vez que ele tem um diagnóstico, esse mecanismo da fisiopatologia vai começar a acontecer a nível das articulações, principalmente das extremidades, certo? Então, eu vou ter aqui uma alteração imunológica que gera uma agressão inicial. Essa agressão inicial vai ativar o sistema imunológico adaptativo, que são basicamente os linfócitos, tá? E começa pelo linfócito T, que ativa o linfócito B, que diz o seguinte, caramba, eu preciso produzir uma imunoglobulina capaz de reagir a esse ataque que foi gerado anteriormente. E essa imunoglobulina vai receber um nomezinho chamado de fator reumatóide. Só que o fator reumatóide, ele precisa combinar com o sistema complemento, gerando essa conexão aqui, que vocês estão vendo, bem desenhada, bem bonitinho, para que isso se torne a chave que vai ativar primeiramente os macrófagos, e em segundo plano, mas também agindo em conjunto, as células polimorfonucleares, que são os nossos leucócitos. Esses macrófagos e células de defesa, os leucócitos, eles vão começar a desenvolver a sua função independente do agente agressor, vai sair destruindo o tecido sadio, o tecido que não tem nada a ver com isso. Então, o macrófago vai começar a produzir substâncias pró-inflamatórias, como a interleucina, o fator de necrosis pulmonar alfa, e as células polimorfonucleares vão simplesmente começar a atacar e produzir substâncias enzimáticas, como as metaloproteinases, as colagenases, e vai atacar, sabe quem? A articulação, o osso, a cápsula sinovial. E vai começar a gerar foco inflamatório a nível articular, que é o dano tissular. E esse dano, ele vai gerar um foco inflamatório agudo, que vai ser retroalimentado, enquanto esse mecanismo aqui estiver ativo. E olha que na artrite reumatóide, ela é retroalimentada constantemente. Portanto, vai atacar a articulação, muitas vezes, por um período muito longo. Isso vai causar nela uma destruição, um remodelamento de todo o tecido. Ele vai ser destruído e vai gerar processo cicatricial. E essa cicatrização vai gerar na destruição e na deformidade das articulações. Principalmente articulação de mão, que gera deformidades bem clássicas, que nós vamos estudar mais à frente, tá certo? Seguindo aqui, a gente já entende que o processo eletrônico progressivo, e vai sempre aparecer em momentos de pico de inflamação, com momentos de remissão, sendo que esses momentos de remissão é onde fica a janela ideal para o fisioterapeuta atuar. Então, toda a articulação, quando ela é cronicamente afetada, ela forma essa partezinha aqui, marrom, que você está vendo, que são panos, conhecidos como panos. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é um tecido fibrótico rico em linfócito T, rico em linfócito B também. Ele forma um tecido fibrótico que gera aderência e perda de função, é uma anquilose fibrótica, e também é um aglomerado aqui de alteração vascular, com dilatação venosa, obstrução dos pequenos capilares, hemorragia em torno de toda essa região, e uma probabilidade muito grande de gerar trombose. Trombose é um risco altíssimo que a gente tem de gerar problemas para outras regiões também, certo? E aí a gente tem agora um contexto ideal, perfeito, para que haja uma alteração crônica da dor, porque eu vou ter a gênese da dor, ou seja, gerei um foco de dor, que vai ser constantemente amplificada, e durante os dias, meses, semanas e meses, vai se cronificando. Isso vai dar na artrite reumatóide um caráter de dor crônica persistente, aquela que não vai embora. E quando isso acontece, aumenta e muito a probabilidade de gerar no meu paciente o que nós chamamos de sensibilização central. Caso você não saiba o que é uma sensibilização central, é uma alteração plástica a nível do sistema nervoso central para a dor. O mecanismo de percepção da dor, aonde envolve a matriz da dor, sofre alterações. E essas alterações vão repercutir em alguns sintomas físicos, que a gente vai falar já especificamente sobre eles, está certo? Então, significa que o meu paciente com artrite reumatóide pode ter uma consequência, que é neurofisiológica, da sensibilização da dor, que é a sensibilização central, ok? Guarda essa informação, que ela é importante. E aí, imagine agora que o seu paciente, ele vai ter muita estimulação noceptiva e uma dificuldade de inibir essa dor, porque é muita dor chegando no seu paciente de diferentes fontes durante muito tempo. E isso vai gerar um desequilíbrio no seu sistema de controle da dor. Isso é ruim, porque vai significar que o meu paciente entrou agora no estado de alerta, no estado de sensibilização central. Periférica também, mas central. Então, a sensibilização é justamente esse estado permanente de hiper excitabilidade neuronal, envolvendo todas as estruturas periféricas e centrais do sistema, nosso setor. Significa que tanto a periferia, todos os mecanismos a nível medular, a nível do tálon, a nível do córtex, estarão sensíveis à passagem da dor. Ou seja, vai deixar ela correr mais facilmente e aí a dor não vai ser bloqueada tão facilmente quanto deveria ser, tá? Então, o controle da dor vai ficar muito mais difícil. E isso leva a gente a entender que é um conjunto de alteração, periférico e central. A nível periférico, significa que esses estímulos dolorosos, de forma repetitiva, tanto mecânico, térmico, químico, geram uma excitabilidade neuronal. E essa excitabilidade neuronal se deve a uma liberação muito grande de substâncias algeogênicas ou pró-inflamatórias, como a 2D-dimetil-aspartato, que é o NMDA-R, que é um neurotransmissor. Nós temos aqui as interleucinas, o IN6, que estão inundando a região onde há foco inflamatório, frator de necrótico moral alfa. Então, essas substâncias, elas são pró-inflamatórias, algeogênicas, e levam ao paciente a uma percepção alterada, a uma persistência do foco inflamatório e a alteração da excitabilidade neuronal periférica. Ok? E a gente tem agora o nosso sistema em um estado de alerta geral, ou seja, uma dificuldade muito grande agora de controlar a dor. Os neurônios, eles estão sensibilizados e aumentam gradualmente a sua descarga na hora de deflagrar um estímulo doloroso. Então, eles se tornam muito mais hiperresponsivos, gerando um aumento nessa capacidade de dor, né? Clinicamente, isso aí gera uma dor percebida de forma desproporcional. É como se ele tivesse uma percepção amplificada da dor. E isso não é legal nos nossos pacientes, tanto é que quando a gente vai avaliar, a gente percebe claramente uma sinésiofobia, uma dificuldade da gente realizar o movimento. Primeiro, que vai doer pra caramba, porque é um estado de amplificação. E segundo, que há um quadro aí envolvido de muita alteração neurofisiológica ao longo de todo o percurso, tá certo? Então, considerem isso como um fator agravante dentro da artrite reumatóide. Então, vamos lá. Como é que ocorre essa cascata de eventos? Primeiro, quando eu exponho ele a estressores noossos ativos decorrentes da própria doença, a nível articular, esse input noossos ativo vai gerar uma alteração fisiológica, comportamental e psicológica. Eu vou ter medo de executar o movimento, eu vou ter uma dificuldade de socializar, uma dificuldade de interagir, uma restrição social maior ao qual eu me imponho. E isso vai gerar no paciente uma série de alterações a nível neurofisiológico, fazendo com que surjam novas regiões com dor crônica. Por isso que músculos ao redor da articulação cronificada com artrite vai doer também. Os músculos ao redor sempre irão ter algum grau de envolvimento, justamente por causa dessa alteração de percepção da dor. Tá ok? Então, vamos entender aqui que a gente está falando de um mecanismo um pouco mais complexo do que só a nível articular. É o segmento como um todo que a gente tem que olhar e o envolvimento do sistema nervoso central. Capta isso aí, porque na hora que você tiver um paciente com artrite reumatóide na sua frente, fique atento às outras, às regiões próximas das articulações envolvidas e você vai perceber que o músculo está hipotrofiado, que as articulações próximas também estão doloridas, que a funcionalidade está totalmente afetada e não é simplesmente devolver o movimento, pedir para ele fazer, que vai resolver. Não, a gente vai ter que trabalhar primeiramente o controle da dor crônica e a reorganização da percepção sensorial junto com a recuperação funcional. Ok? Então, vamos lá. Entendo o seguinte, toda vez que eu tenho uma pessoa com maior predisposição à sensibilização central, a gente vai falar de pessoas com um fenótipo bem característico. Então, qual seria a pessoa com maior predisposição a ter a sensibilização central, que a gente chama dor de origem central? São mulheres, mulheres que têm em si uma predisposição genética, histórico de trauma precoce, com histórico familiar de dor crônica, então existe uma carga hereditária aí, distúrbios de humor, aquela que sai da risada para o choro rapidamente, aquela que está alegre, daqui a pouco está com raiva, muda o humor com muita rapidez, histórico pessoal de sintomas mediados pelo sistema nervoso central, como cãibra, formigamento, cãibra não, formigamento, aquela sensaçãozinha de palestesia e outros sintomas do sistema nervoso central. tem característica de dor multifocal, sensação de fadiga, acorda já cansada, vai dormir cansada, não tem aquele sono restaurador, distúrbios do sono que eu acabei de falar, estresse, uma pessoa que vive estressada, dificuldade de memorização, a sensação de catastrofismo, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome e falar certo, catastrofismo, pronto, foi. Então a gente tem aí essa mesma, esses quadros aqui, simbolizam pra gente a pessoa com maior predisposição a ter a sensibilização central. Se o seu paciente apresentar principalmente esse histórico pessoal aqui, fica atento, tá certo? Porque ele pode estar com uma dor crônica de difícil reversão, de difícil tratamento e provavelmente o tratamento convencional da fisioterapia não seja suficiente. E aí nós temos que pensar como uma equipe interdisciplinar. Tá ok? Então o raciocínio da gente tem que ser aberto e não achar que a gente resolve o problema do paciente sozinho. E não vai resolver mesmo. Não tenha essa ingenuidade na sua cabeça, pelo amor de Deus. Vamos lá. E a baixa tolerância a dor, que eu esqueci de falar, mas já tá aqui. Vamos agora. Ih, rapaz, ó, vai sair tudo assim e vai pro próximo agora. Olha que interessante. Esse é um estudo que aplicou na população estadunidense e inglesa, que aí pegou, na verdade, pegou a base dos órgãos de saúde lá, que eles aplicaram um questionário de qualidade de vida chamado SF36, que tem oito domínios. Deixa eu ver se dá oito. Dá oito domínios. Tá certo? Esses oito domínios, eles significam que quanto mais próximos do final, melhor está a qualidade de vida nesse domínio. Quanto mais próximo do centro, pior está a sua qualidade de vida nesse domínio. Então, aqui está por sigla, mas eu sei algumas, não sei se eu vou lembrar todas. Esse aqui é saúde funcional, aqui embaixo é um V, que eu não estou lembrado o que é, mas nós temos um que é dor, aqui é saúde mental. Não vou lembrar de todos, gente. Não vou. Me desculpem, mas existem oito domínios aqui, aonde quanto maior, melhor a qualidade de vida, quanto menor, pior a qualidade de vida. Então, olha aqui, de vermelhinho, artrite reumatoide, com o pontilhado significando intervalo de confiança. Então, eu tenho aqui um indicativo de que ele é o que está mais baixo. Em relação a quê? A outras doenças crônicas. Quais, professor? Diabetes tipo 2, hipertensão, insuficiência crônica do coração, infarto do miocardio e depressão. Esses outros sintomas, essas outras condições de saúde, afetam menos a qualidade de vida do que quem tem artrite reumatoide. Afetou muito próximo a saúde mental. Então, se você observar aqui, é o que está mais próximo um do outro. Nos outros, afetou um pouco maior. Ok? Nesse aqui também afetou menos. Mas observa que, no geral, a qualidade de vida da pessoa com artrite reumatoide é afetada em todos os oito domínios. E isso é um olhar importante que a gente precisa ter na hora que eu estou lá com o meu paciente. E não ficar preso só à capacidade física e funcional dele. É a articulação que não está movimentando que eu tenho que botar para movimentar. Mas olha a dor, olha a incapacidade, olha a restrição social dele, olha a saúde mental desse paciente. Como é que está? Se foi afetado, se não foi. Imagina deixar... Você é o provedor da casa. Com a doença, você se torna dependente das outras pessoas na sua casa que você era o provedor. Isso causa muita mudança que ele tem que saber lidar, né? Muita mudança a nível pessoal e familiar. Olha essa comparação agora em relação à população como um todo. De fato, quem tem artrite reumatoide tem um impacto importante da sua saúde funcional, da sua qualidade de vida. Certo? Vamos seguir? Vamos agora para o quadro sintomatológico? Observe aí o seguinte. As articulações envolvidas são inicialmente periféricas, mas as grandes articulações serão afetadas em algum momento. Mais lá para frente, está certo? Não no início da doença. Então, a gente está falando de início periférico, de um padrão simétrico, surge na mesma articulação em ambos os lados e tem um envolvimento cíclico de crises e remissões. O que nós queremos é ter um intervalo maior entre crises. Isso vai nos ajudar muito a ter uma boa noção se a gente está indo no caminho certo ou não. Além disso, nós vamos ter também uma série de deformidades importantes nas mãos, que vale a pena serem discutidas aqui. Nós vamos ter muita adema, deformidade embotoeira, pescoço de sigo, desvio ou nar dos dedos e tenocinovites. Vamos olhar uma por uma? Então, nós temos aqui a deformidade embotoeira, que é essa forma do dedo ficar assim, que eu não sei fazer sozinho, tá certo? Que é uma flexão e a hiperextensão da interfalangeana distal, tá certo? Então, aqui está flitido, aqui está estendido. Vamos agora para a deformidade em pescoço de cisne. Algumas pessoas conseguem fazer isso naturalmente, eu não consigo. Então, eu vou ter aqui uma hiperextensão da proximal e uma hiperflexão, uma flexão muito intensa da interfalangeana distal. Interfalangeana distal. Desvio unar dos dedos. A gente observa porque essa articulação daqui também é muito envolvida. E nós vamos ter também as tenocinovites. A mais comum é a tenocinovite de D. Que vem, nós vamos ter aqui o abdutor longo, polegar e o extensor curto comprometido, justamente por essa bainha que envolve aqui. Esse processo inflamatório, você precisa de repouso relativo e reduzir esse foco inflamatório, principalmente com os agentes eletrofísicos. Tem muita coisa que você pode e deve fazer pelo seu paciente. Tá bom? Agora no pé. No pé a gente vai ter dedo em garra, pé em martelo, halux valvo, joanete. Então, olha aqui, o dedo em garra, pé em martelo e o halux valvo. Halux valvo vem junto com o joanetezinho aqui, tá? Que é esse volume que fica mais lateralizado aqui. Então, vamos lá. Olhando agora a articulação, a gente precisa, ao olhar a articulação, perceber esses cinco sinais aqui, que são as reduções dos espaços intraarticulares, a gente vai observar, erosões marginais, a gente vai conseguir observar aqui também, esse aqui também, claro, da gente ver, edema nos tecidos moles, aí você precisa de um treino, porque pode ser simplesmente o tecido mole, mas quando há uma quantidade maior de volume, fica mais radioopaco na área de tecido mole. desalinhamento articular, aí a gente vai conseguir observar, e osteoporose periarticular também, ou seja, a região do osso, ele fica mais raro efeito próximo das articulações. Isso aí são os sintomas, os sinais que a gente precisa observar dentro da radiologia, certo? Como é que ocorre a doença? Como é que ela começa? Ela pode começar de maneira insidiosa, comece uma articulação hoje, comece o outro ali agora, e aí depois some, aí depois volta, então é esse início, muito flexível, é o início insidioso. Ou agudo, rápido demais, ele tende a ser menos simétrico, acomete uma parcela pequena da população, nível em torno de 15%. Acometimento intermediário, que é aquele insidioso com momentos de pico agudos, aí a gente tem aí que seria o quadro mais intermediário, acomete em torno de 20%. Então essas são as principais formas de surgir a artrite reumatóide. além do comprometimento articular, nós vamos ver próximas articulações, o que a gente chama de nódulos reumatóides, que é o que a gente observa hoje como um cisto. E esses cistos, eles costumam acontecer próximas articulações, que é um encapsulado fibrótico, uma maçaroca de tecido fibrótico, com infiltrado vascular, ele se nutre ali e vai crescendo. comum em braços e cotovelo e ocorrem em uma parcela pequena da população, de 20% a 35% dos indivíduos com artrite reumatóide. Não é um sintoma claro para todos. Pode acontecer em algumas pessoas só. Ok. Além das articulações, existem outras estruturas que podem estar envolvidas? Com certeza. Uma delas são as manifestações cardíacas, como a pericardite, a miocardite, a aterite coronariana, porque lá também vamos ter tecido conjuntivo. Se nós temos tecido conjuntivo, vai ser atacado e aí a gente vai ter um problema cardiovascular. Ele não é raro, porém, não é no início da artrite reumatóide. Comum a gente observar isso em quadros mais avançados. Tá certo? Envolvimento neuromuscular com lesões nervosas periféricas, como a neuropatia, a mononeurite, subluxação cervical com pressão modular e desordens neuromusculares. Tá certo? Envolvimento hematológico, a gente está falando de anemia. E aí todo o exame de sangue vai ver lá o hemograma e verificar o nível de atividade das hemácias, a quantidade de hemácias. Ok, imagine que o seu paciente agora é um conjunto de sintomas bem disfares uns dos outros. Então, você vai ter que olhar as articulações, os olhos desse indivíduo, porque também pode estar afetado. A questão hematológica pelo sangue, coração, pulmão, músculos. Então, são várias estruturas acometidas simultaneamente que geram disfunções complexas de serem tratadas. Se fosse simples, seria muito tranquilo, mas é algo complexo e progressivo. Então, imagine que o seu paciente vai estar envolvido com você durante anos, se não para o resto da vida, onde você vai ter que entender o envolvimento dessas estruturas para atenuá-las, dentro da nossa área de atuação e sempre trabalhando em equipe multidisciplinar. Então, vamos lá, gente. Para chegar no diagnóstico da artrite hematóide, existe um consenso que é do Colégio Americano de Rheumatologia, que está atualizado agora de 2016, isso, onde ele vai trazer para a gente os seguintes critérios, tá? Nós temos aqui quatro sintomas iniciais durante seis meses. Caso o seu paciente tenha esses quatro sintomas, você pode dizer, nossa, é praticamente certo que você tenha artrite hematóide. Precisa agora que você vá a um reumatologista e faça todo o acompanhamento, faça avaliação, faça tudo certinho. Quais são? Artrite em três ou mais articulações, artrite nas mãos, simétrica com rigidez matinal. Então, assim, a probabilidade certa de hematóide é imensa, gigantesca, e ele tem que começar o tratamento desde já. Provavelmente já esteja, porque para chegar nesse estágio aqui, ele já está sentindo muito cômodo, muita dor. Agora, nós temos outros dos sete, pelo menos quatro, em qualquer momento específico. Ele pode apresentar essa sintomatologia aí. E aí, a gente também diz a mesma coisa. Nossa, probabilidade é altíssima, vai lá, corre no reumatologista, agenda aí uma consulta para que faça o acompanhamento ideal. Certo? Então, vamos lá, vamos seguir, e vamos falar agora sobre escalas que a gente tem específicas para artrite hematóide. A mais importante de todas se chama DAS28. É o score de atividade da doença. E aí, a interpretação vai ser o seguinte, antes de falar da interpretação, ele vai avaliar 28 articulações, por isso, DAS28. Além disso, os exames que nós estudamos na aula passada, o VHS ou PCR, ver o nível de atividade da doença. E uma avaliação subjetiva de percepção global da doença pelo paciente, que é uma EVA, escala de avaliação análoga, de 0 a 100. Ok, eu vou aplicar isso daqui, segue o local para você encontrar ela, é bem simples, só é trabalhosa, mas aqui a interpretação é, dando abaixo de 2,6 é remissão, entre 2,6 e 3,2 atividade baixa. De 3,2 a 5,1 atividade moderada, dando acima de 5,1 atividade alta. Então, o que a gente quer? A gente quer tratar o paciente e fazer com que o 10,28 dele caia para valores de baixa atividade ou até de remissão. Então, é importante que você faça um acompanhamento seriado do 10,28. Não tem um reumatologista que não aplique o 10,28 quando descobre que o paciente tem artrite reumatória. Se ele aplica e acompanha, é porque o nível de atividade da doença é muito importante para ele. E para a gente é tão importante quanto a gente não deve se dar ao luxo de não aplicar o 10,28. Mas aqui, olha que legal. A diminuição de 0,6 ponto significa uma resposta moderada. A gente pode levar isso para a nossa vida. Então, se na intervenção que a gente está fazendo acontecer uma redução moderada, bacana, legal, e de 1,2 uma resposta importante. Então, sair de 5,1 para 4, ponto alguma coisa, já vou ficar feliz da vida, porque o meu paciente está evoluindo bem. agora, além do DAS, 28, existem outras que vão atuar em conjunto, que é o SDI, ou o SDI, que a gente pode falar, e essa daqui é o índice de atividade simplificado da doença, que é uma versão um pouco mais simples do DAS, 28, mas é uma soma linear de todos os parâmetros. São 28 articulações dolorosas, um ponto para cada articulação. 28 articulações demaciadas, um ponto para cada uma. Só que já foi 40, 56 pontos. EVA do paciente, você vai avaliar, a EVA da relação, a EVA identificada pelo médico, e o PCR de 0 a 10 também, dando um total de 86 pontos. E aí você vai interpretar da seguinte forma. Abaixo ou igual a 3,3, a remissão. Entre 3,3 e 11, atividade baixa. De 11 a 26, atividade moderada. Acima de 26, atividade alta. Melhora pequena, uma redução de 50% em relação ao valor que foi encontrado. Moderada de 70 ou, importante, acima ou igual a 85%. Então vamos considerar aqui que essa é uma escala complementar ao DAS 28, tá certo? Caso você tenha que escolher, escolha o DAS 28, porque ela é mais confiável. Certo? Então está aqui outra, que é chamada o RIDE. E o RIDE vai fazer perguntas com escala Likert de 0 a 10, de nenhuma para extrema, de nenhuma dificuldade para extrema dificuldade. Então são perguntas relativamente simples que a gente vai precisar aplicar para o nosso paciente. E o RIDE vai ser um cálculo muito simples. O valor de cada pergunta, que é um valor de 0 a 10, vezes esses scores aqui, e você vai somando, 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 e no final vai achar um valor de 0 a 10. E os valores mais altos indicam piores estados. Opa, balançou tudo aí. é um cálculo relativamente simples de ser feito. Está certo? Trabalhoso? Lógico, não resta dúvida, mas simples. Está certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o contexto da artrite reumatóide. E vamos agora para a próxima aula. Valeu, um grande abraço, um beijo no coração. Até logo.